O Lucas ASMR de comida, ele tem 300 mil seguidores, ele comentou no meu canal, deixou um comentário lá, e que animada, que animada, acho que é por isso que eu não acordo é alegre. Bife de fígado, isso aqui tá parecendo um pedaço de pizza, mas tá bonito, faz tempo que eu não como fígado, ó. Veneno, veneno aqui, o Alas bebe tanta coca-cola, tem coca-cola? E ele, nem como é a comida, se tá na coca. E esse bife tá gostoso, ó. Bom, bom. Bom, bom. Tchau. Não se demora, porque o produto faz esse problema, né? Tem que fechar ele todinho, demora um pouco, né? Faz tempo. Tchau. 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 Tá bom aí, irmão? O oce não tá bom, hein? Deixa eu pôr até o tutano Comido da irmã é boa? Hum? Hum, hum Estão na minha mesa, mas quem passar o que aqui é eu Então vou comer Hum, hum O que é que eu estou procurando? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Hum, que delícia. Vamos lá. 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 Ah, vai lá. Hum, princesa. Ele vai desistir, tá só o pau da placa. Tá doente, hein? Hum. Entendi. Então, por que que eu tô tomando? Ah, então por que que eu tô tomando? Tu bebe, tu bebe um pouco a cada vez no almoço, bebe um pouco a tarde, né? É só não beber. Não acha bom ele tá bebendo, então para. Não, não é um vício. Vício? Vício? Vício é puro. É ele. Extremamente viciado com o Alas, não importa. Bora nessa? Bora. Obrigado, meu pai. Obrigado. Efeição maravilhosa. Beijo pra vocês. Beijo. Beijo. Tchau. Beijo.